A Fundação Mandela para o Mundo e importarmos os ensinamentos de liderança dele para o nosso dia-a-dia. Basicamente é isso. E a caminhada entra aí? Entra de todas as formas. É caminhar para os outros, caminhar para fazer pontes. É uma forma de estar na vida, é uma forma em que nós nos centramos de nós próprios e abraçamos aqueles que são mais frágeis, como ele nos costumava dizer. Nós somos tão fortes quanto os mais frágeis à nossa volta. E o caminho é esse, é elevarmos os mais frágeis que nos rodeiam. Porquê que é mais importante do que nunca hoje ter essa ação sobre a nossa sociedade? Porque cada vez menos os vetores de solidariedade humana estão presentes em quem nos lidera sob o ponto de vista político. Cabe-nos a nossa sociedade civil fazê-lo. Em vez de nos queixarmos, vamos fazê-lo nós. Obrigada, António.